O Sesi Franca recebeu no ginásio Pedro Cão, em Franca, o Pato Basquete, jogo válido pelo segundo turno da fase de classificação do NBB, 2022-2023. O dono da casa venceu o primeiro período por 25 a 15. Perdeu o segundo quarto por 25 a 20. Depois do intervalo, voltou a vencer o terceiro quarto por 24 a 18. No último quarto, apenas administrou o placar geral. Mesmo perdendo o período por 24 a 19, o Franca venceu a partida por 88 a 82. O Franca chega a sua vigésima vitória na competição, se mantendo invicta na liderança até agora. Principalmente a gente tem que dar parabéns para a equipe de Franca. Eles estão fazendo um trabalho excepcional, foram campeões agora do Super 8. Então a gente, cara, não sei, é meio difícil de falar agora pós-jogo. A gente teve algumas falhas defensivas de lance livre, igual você citou também. Mas a gente está de parabéns também. Fizemos um jogo, teoricamente, meio que pau a pau. A diferença foi curta. Estamos de parabéns pelo resultado e eles também pelo empenho que eles estão fazendo. O Pato Basquete joga novamente amanhã contra o Rio Claro. Jogo agendado para as 20 horas na casa do adversário. A gente tem que fazer um jogo, então a gente tem que fazer um jogo. Para as 20 horas na casa do campo. E aí